Novo Fiorino Novo Fiorino Novo Fiorino Forgão da Fiat Baseado no Novo Uno Nos anos 80 existia o Fiorino baseado no quadrado nos anos 80 e anos 90 e na década de 70 tinha o Fiat 147 147 que tinha versão Fiorino a Fiorino do Uno tem a versão picape e a do 147 também esse eu não sei se tem a picape até porque a Fiat faz aquela picape a estrada e diferente da Doblo esse é uma uma van exclusivamente de carga já dobrou existe a versão de carga e a versão de passageiros é isso aí produzido por José Magalhães Namastê o o o o o